Olá, meus amores, Pró Maria em mais uma aula com vocês e, obviamente, mais uma aula maravilhosa preparada especialmente para esse terceiro ano aí da cidade de Feira de Sandana e agora nossa aula de número 212. Olha só, essa aula realmente vai ser maravilhosa, quer dizer, todas as outras são, né? Então, essa é ainda mais maravilhosa do que todas as outras. Pois é, olha só o tema dessa aula, receitas de verão. Então, olha gente, agora a gente vai dar aí prosseguimento, mais coisinhas gostosinhas, né? Porque vocês sabem que Pró Maria ama essa parte culinária, ama de verdade, né? Comidas e comida gostosa, comida saudável, comida, olha, refrescante, coisas aí, olha só, receitas de verão. Quem aí já está empolgado para essas receitas? Eu estou empolgadíssima. Desde o planejamento aí, olha, até agora. Então, nossa aula aí de número 212 para a Maria, né? Em receitas de verão. E as dicas da Pró de hoje é, você já sabe, né? Bebam água, todo mundo hidratado, olha a pele aí hidratada, lindo, todo mundo super charmoso. Consumam frutas, lavem bem as mãos, até porque a gente vai agora fazer o quê? Receitinhas. E, né? Essas receitinhas que vamos fazer aí em alguns momentos, vocês vão precisar aí de um adulto para ajudar vocês, tá? Então, não esqueçam de sinalizar para os responsáveis de vocês que vocês querem aí fazer essas receitas e peçam a ajuda de um adulto. Vamos lá? Será que a Pró trouxe aí só coisa fácil, né? Ah, depois do sorvete mais fácil do que aquilo ainda, né? Bom, vamos aprender aí algumas receitas. Vamos, 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 vamos. A nossa primeira receita aí, né? Uma receita bem antiga, ó. Muito antiga, conhecida aí por muitos como abafa a banca, né? Olha só o nome. Alguém tinha que abafar a banca aí de alguém, né? Pois é, abafa a banca. A gente vai primeiro conhecer essas receitas, depois aquela mágica bonita aí vai acontecer. A gente vai, olha para o nosso espaço culinário, né? E essas receitas serão realizadas e, obviamente, degustadas, né? A parte boa da coisa, porque se fez comida, a gente tem que saber se tá bom, né? Para dizer se, olha, deu certo ou não. A nossa primeira receita aí, gente, é a abafa a banca. Os ingredientes, né? Suco de fruta, né? Um suco de fruta bem gostoso aí e forma de gelo. Mas, pró, hoje eu não tenho aí esse suco de fruta. Eu posso utilizar uma outra coisa? Pode. Você pode colocar um iogurte, um leite aí com achocolatado. Você pode usar um refrescozinho em pó, né? Você que vai escolher, porque é o sabor que você fizer. Usem aí a criatividade, usem pedacinhos de fruta, como vocês quiserem. E qual é o modo de preparo? Você vai fazer o suquinho, né? E vai, olha, despejar o suco aí na forma de gelo. Mas, na prática, a gente vai ver daqui a pouco. Depois, você vai levar aí ao congelador por, no mínimo, três horas. No mínimo, né? Para ele ficar bem durinho. Você, olha, você pode escolher servir ele num copo, em uma vasilha ou, ó, utilizando de um em um, à medida que aquele calor for vindo aí para você. Né? E a nossa segunda receita, olha só, biscoito pocazoi temperado. Mas conhecido também por pouca gente aí com biscoito de polvo. Eu mesmo conheço como pocazoi. A prova vai ensinar e a gente dá uma incrementada naquele biscoito que faz parte aí, né? Do dia a dia de todo mundo. Deixa ele ainda mais gostoso, porque ele é um coringa, olha só, na hora do café. Aí você pode tomar ele com leite, com suco, com café, com o que vier. O tal do pocazoi combina, né? Então, biscoito coquinho aí para quem gosta aí de um nome mais chique. Mas a gente vai de pocazoi, tá? A receita, o que você vai precisar? De biscoito coquinho, conhecido para os íntimos e chamado aqui pelos íntimos como pocazoi. Margarina ou manteiga, eu particularmente prefiro a margarina. Sal, para quem quiser utilizar sal e orégano também, que é opcional. As quantidades dessas coisas são vocês que irão decidir. Bom, o que você vai fazer? Coloque a margarina ou manteiga em uma panela aí para derreter, por isso que você vai precisar de um adulto. Adicione os biscoitos, né? O sal e o orégano. Depois você vai o quê? Mexa lá. A gente já mexendo aí o biscoito na panela para não o quê? Queimar, né? Porque se a gente deixar ela parada, vai queimar de um lado e ele não vai ficar crocante. Vocês vão perceber que delícia que é, tá? E aí depois é só se deliciar, certo? Então, essas são, olha, mais uma, três receitas, gente. Olha, a gente começou com a bafobanca, biscoito pocazoi e a última, né? Aquela balafinha que vocês conhecem lá do supermercado, cara pra caramba. Pois é, a prova é ensinar essa balafinha aqui. Como? Você vai pegar dois pacotes de gelatina, né? Com sabor. Mas se por ventura você não gostar de uma bala muito doce, você pode trocar um pacote desse aí por gelatina sem sabor, tá? 150 ml de água, né? Em temperatura aí, ambiente, né? Tem gente que vai preferir deixar ele aí, né? Um pouquinho morninha pra dissolver mais rápido e é melhor, porque ele acaba dissolvendo um pouco mais rápido quando a água tá morna. E como é que você vai fazer? Mistura a gelatina, né? Com sabor e a sem sabor, no caso de quem não gosta da balinha muito doce, né? Ou as duas gelatinas aí com sabor. Adicione água morna, né? E misture até dissolver todo o pó. Espere 10 minutos, né? Porque vai engrossar a mistura. Despeje o líquido em formas de gelo ou, né? Em copinhos plásticos ou formas de silicone, né? Coloque na geladeira e espere endurecer entre 15 a 20 minutos. E aí você vai servir isso aí em seguida. Aí tem alguns cuidados que a prova vai passar pra vocês. Vocês podem também utilizar forminha de sorvete ou de chocolate, quem tiver em casa. Mas quem não tem, pode usar a mesma forma aí da bafabanca que a gente vai usar a forma de gelo, certo? Bom, a prova vai, olha, dar uma arrumada aqui no espaço culinário, porque agora é só hora de se deliciar nessas receitas de verão, né? E aproveitar aí muita coisa. Vamos lá? Vem comigo, porque agora é hora de receita. E obviamente que agora a prova já está aqui nesse espaço lindo e maravilhoso, né? Preparado pra gente começar de vir com que receita com a bala a fim. Aí a prova vai relembrar pra vocês que você pode usar gelatina, certo? E pode também, né? Usar gelatina com sabor e um pacote dá sem sabor. Bom, a projetinha tem uma caixinha aqui aberta e o que você vai fazer? Colocar o pozinho aqui dentro, olha. Deixa eu pegar uma faquinha aqui pra me ajudar a abrir. Você pode usar uma tesourinha aí também na sua casa, tá? Uma tesourinha culinária, que usa só na cozinha. Vamos pegar a tesourinha que usa pra outras coisas, tá? Ó, pronto. Já coloquei aqui, ó, no meu recipiente de murangos, gente, que adoro. E, ó, vou colocar a outra aqui também, vou separar. Delícia! E na receita pede o quê? 150 ml de água. Provanha, paquita do dia, irá me ajudar, me deu os dois, pronto. Agora é hora da gente relembrar uns conceitozinhos aqui de matemática, gente. Olha só. A Prato trouxe dois copinhos pra vocês, certo? Esse copinho aqui, olha, aquele de cafezinho. Pois é, ele tem aqui, ó, 50 ml. Já esse meu outro copo aqui, ele tem 200 ml. Perguntinha pra vocês. Eu uso esse aqui pra medir ou uso esse aqui pra fazer essa medição da água? Bom, esse aqui tem 200. Tá. 150, ele é mais ou menos que 200? Menos, tá? Então, vou deixar esse aqui, já que ele não tem marcador pra me ajudar. Já esse meu outro copinho aqui, ele tem 50. E se aí, se eu pegar esse meu 150 e fizer lá aquela decomposição dos números, será que eu acho alguma coisa? Vamos lá. 150, tá? 150, tiro 50. Já tirei 50, 100. Mas 100 é quem? 50 mais 50, não é? Então, quantos copinhos desse aqui eu posso utilizar para formar 150? Três. Olha só a matemática aí, né? No nosso dia a dia, a gente fazendo receita aqui. E a matemática é presente. Se vocês não tivessem tido aí aquela aula com a Pró, iriam conseguir fazer essa continha aqui agora? Não. Mas olha só a matemática aí ajudando a gente muito nessa receita, né? Então, eu preciso do quê? Três copinhos desse aqui de água. Minha água tá morna, né? Tá aqui na minha canequinha. Eu vou tentar não molhar todo o estúdio. Um, ó. 50. Olha só. Mais quanto, né? Mais 50 ml, ó só. Aqui eu tenho quanto? 100. Aí eu vou agora com mais 50, ó. 150, que é exatamente o que a minha receita pede, né? E aí depois eu vou fazer o quê? Pegar aqui a minha colherzinha, ó. E vou mexendo, mexendo, ó. Vendo? Até dissolver tudinho. Enquanto a Pró tá fazendo as outras receitas, esse aqui vai ficar descansando. Mas aí eu uso, né? Esses copinhos aqui. Vou utilizar esses copinhos para distribuir. Só que, obviamente, eu não vou fazer uma bala desse tamanho inteiro, né? Então eu vou colocando o quê? Quantidades menores, né? Eu posso aí utilizar uma colherzinha para fazer essa distribuição. Posso usar uma cuba de gelo. Se eu tiver uma forminha lá de chocolate, ó. Percebam que ele ficou bem... Ó, tá vendo? Bem mais forte do que a nossa gelatina normal, né? Que a gente usa aí 250 e 250. Então tá faltando uma quantidadezinha boa aqui, né? Então vamos lá. O que a Pró Maria vai fazer, ó? Distribuir nos copinhos, né? Aí nessa hora eu posso pedir a ajuda de um adulto. Posso. Né? Para não fazer aquela sujeira na cozinha. Ó. Aqui já vou botar só mais um pouquinho. Olha, já tem um. E vou, ó, distribuindo. Lembrando que, como ela é uma gelatina, é uma balinha caseira, tá vendo? É uma bala que você fez aonde? Em casa. Então qual é o ideal? Que você mantenha ela guardada na geladeira. E sempre que você quiser, você vai lá e faz o quê? O consumo. É isso? Ó. E lembrando que vocês também, né? Que, ah, não gosto, tá muito doce, usa aí uma gelatina em pó sem sabor. Mas às vezes, né? Acontece de no bairro da gente não ter a gelatina em pó sem sabor. Ela é um pouco mais cara. Tá faltando aquele, né? Para economizar, vamos aí utilizar a gelatina normal. Faz uma gelatina bem grossinha que vai aparecer muito com aquela bala fina. Tá? Olha só. E a bro vai aqui fazendo, olha. Opa, essa aqui já caiu até demais, gente. Vai ficar assim mesmo. Ó. Uma. Prontinho. Vou distribuir direitinho aqui, ó. E é uma variação legal e bacana na gelatina, né? Tem gente que quando vai no cinema também compra essas balinhas. E aí acaba que ela é um pouco cara. Um pouco não, muito cara, na verdade. E aí é bom a gente fazer em casa aqui. Olha só naquele, um cinema em casa. Já imaginou um cinema em casa? Balafinha, pipoquinha, tudo de bom. Pronto. A bro nem vai utilizar o resto. Não der que a gente vai jogar fora, não. A gente vai otimizar o nosso tempo aqui agora para a gente aprender as outras receitinhas. Vou limpar aqui o meu espaço. Enquanto isso, o Pro Bonha vai levar tudo aqui para gelar para a gente poder experimentar daqui a pouco, certo? E vamos aí a nossa receitinha de abafabanca. Estou me sentindo a Ana Maria Braga, gente, nesse momento aqui agora. Ana Maria Braga aqui. Se segura, tá? Porque na Globo eu já estou. Estou chegando, Ana Maria. Guarde aí, né? Porque eu estou chegando para tomar o seu lugar. Loira já sou, né? Mas não sou assim também, tão loira. Pronto. Não, você pode botar... É, põe no congelador que é para ser bem mais rapidinho. Daqui a pouco a gente tira. E agora a gente vai... Pode ir, pronto. Eu vou... Agora a gente vai fazer abafabanca. A Provânia vai voltar com o material. Porque a gente já adiantou algumas coisas da receita para vocês, né? Perceberem. O que a gente vai utilizar? Uma polpa de frutas, né? Mas se você aí na sua casa, você pode utilizar uma fruta que você tem... Ah, tem uma acerola no meu quintal. Né? A acerola aí é uma coisa assim que rende bastante. Pode utilizar aí a acerola para fazer o suco. Ah, tem coco que veio, né? Alguém deu um coco. Pode utilizar o coco, certo? Coco, acerola, você pode fazer com caju, com o suco que você quiser. Pode utilizar iogurte, achocolatado. Gente, vocês podem criar as maiores combinações aí, certo? Então vamos lá. A Prov vai arrumar aqui. Vai dar uma limpada aqui no espaço. E a gente já volta com a receita da abafabanca. Bom, e para a abafabanca, né? A Prov já posicionou aqui o liquidificador dela. A água que você vai precisar para fazer um suco normal, né? Tem uma suquinha aqui, olha. E uma polpa de fruta. Mas a Prov, né? Porque se trouxesse fruta, tem que usar a peneira. E para otimizar o nosso momento aqui, né? A Prov trouxe uma polpa de fruta. Essa é de umbu. O que você vai precisar fazer? Coloca aqui a polpa de fruta, ó. Tranquilinho aqui, certo? Põe o açúcar, né? Tem a colherzinha já aqui. Ó. Aí o açúcar também vai ser ao seu gosto. Se porventura, né? Você não poder consumir açúcar. Aí você põe adoçante ou o que é recomendado aí para você. Certo? Aqui é para estar colocando duas colheres de açúcar. E aí procura fazer um suco um pouquinho mais forte. Certo? Para a gente sentir, né? Depois de congelado, aquele gostinho maravilhoso da fruta. Aí você vai aqui, né? Vou colocar aqui em pouco menos do que 500 ml que tem aí na polpa de fruta. Deixa eu só colocar aqui. Prova, olha a senhora aqui para mim, por favor. Porque para a Maria não pode deixar as coisas assim não, porque senão ela é meio desastrada, viu? Ó. Bom, a prova vai deixar o suco aqui guardadinho, tá? Enquanto isso, a prova vai mostrando algumas coisas bem bacanas aqui para vocês. Olha só. O copo, aquele copo descartável, até aquele copo que você já tem em casa. Você pode utilizar se a forminha de gelo aí da sua casa, né? Estiver sendo utilizada para uma outra coisa. E, acreditem, vocês podem, ó, ou coloca uma colherzinha descartável aqui, né? Ou um palitinho de picolé, se você tiver. Se não tem, ó, vai raspando, ó, gente, ó. Ó. Uma delícia. Geladinho, refrescante. Isso aqui é de uva, que a gente fez antes, né? O copinho pequeno também. Você pode fazer. Vai, ó, raspando. Ó como a Pró está tirando aqui, tá vendo? Gente, essas aulas estão maravilhosas. É só comida gostosa. Muito bom. E para quem tem a forma de gelo, né? Que vai fazer a bafa banca aí tradicional, olha aqui, né? A Pró não já tinha comido essa não, gente. Essa está aqui dentro, ó. Vontade do Me Faltou. E aí, depois que congela aí, né? Depois dessas três horas no freezer mínimas, ó, o que você faz. Você vai, ó, desenformando. Olha só. E, ó, ó, que maravilha. Ó. E aí, você pode colocar aí uma taça, aí um copo. E utilizando aí de uma em uma, não é isso? Ó. Ó, ó, ó. Que delícia, gente. Maravilhoso. Receitinha de verão aí, ó. Fácil, baratinha. E, né? Uma outra maneira aí de vocês consumirem o suco. E quem tem saco, aquele velho saco de geladinho em casa, também pode sacar aí, né? Não importa a maneira. O importante é que vocês se divirtam aí no verão. Ó, que delícia, gente, ó. Ah, velhinho. Maravilhoso. Ó. Enquanto a flor termina aqui, dá mais, come mais algumas coisinhas, a gente vai mudar para a nossa última receita. Mas só uma dica, né? A gente fez o suco, terminou o suco. O que que a gente faz? Ó, a prova vai colocar só em um, porque a forma tá suja. Você vem aqui, ó, pra não dizer que é pra não... Ó, tá vendo? E vai enchendo, ó. Ó. Suquinho pronto. Montou a bafa banca, congelador três horas, depois ela vai ficar assim, uma delícia. Hoje a gente vai ter aqui um bu, uva, tudo maravilhoso, né? Aguenta que outra mágica vai acontecer e tem outra receita aí pra vocês, viu? Então, gente, cortaram minha cabeça, né? Eu queria aparecer, mas, né, mãozinha aqui toda colorida sou eu, viu, gente? Aqui, ó, pro Maria, tá? Vocês vão ter que ficar só com essa parte daqui, que é pra aparecer a panela pra vocês. Bom, por isso que vocês vão precisar aí, né, de um adulto. Vou até consertar minha roupa pra não aparecer gorda na TV, gente. Bom, margarina, tá? Margarina ou manteiga. Eu prefiro margarina porque é mais barato, viu, gente? Não vou mentir. Ó, já está bem quente a minha panela. Então, por isso que vocês precisam de quê, gente? De um adulto. As quantidades aqui, quem vai decidir são vocês aí com o responsável de vocês. E aí vocês colocam aqui a margarina, ó. Vou colocar bastante, gente, pra ficar bem gostosa. Depois que você coloca aqui, ó, ela está derretendo, certo? Pra eu mostrar aqui pra vocês, derretendo, certo? Aqui, ó. Olha só, derretendo pra ficar gostoso. O que que você vai utilizar? O nosso amigo, o Pocazói, ó, gente. Vou, ó, na verdade o nome dele é Coquinho. Mas, né, gente? Tem quem chama ele, ó, vai lá. Ninguém pede Coquinho. Todo mundo pede quem? Pocazói, né? E aí, aquele nosso amigo do café vai abrir aqui com bolsa. Uou! Depois que a manteiga derreteu aqui, você vai, ó. E a quantidade aqui, ó. Pronto. Coisa fácil, que tem aí na casa da gente, que vai ficar uma delícia, porque vocês vão amar. Vão fazer, vão ficar, tipo, todo mundo que eu ensino essa receita, tá? Aprendi lá em casa, ó. Vai colocando aqui. Aí você põe um pouquinho de sal. Pode usar aquele sal temperado, que eu sei que todo mundo tem em casa. Aquele sal amarelinho com açafrão, pois é. Bota um pouquinho de sal. E aquele toque. Esse aqui é o toque de Pró Maria, tá? Quem ama Maria perto de mim. Aí você vai colocar o quê aqui, ó? Orégano pra ficar com gostinho de pizza, ó, gente. Colocou um oréganozinho. Quem não gosta de orégano, aí não precisa colocar, não. Tão ouvindo o barulhinho aí? Ó, ó. Tão ouvindo? O cheiro, gente, tá maravilhoso. Ó, e aí você vai, ó. Só, só, eu tô só no ó, ó, ó. Vai mexendo, tá vendo? Porque Pró Maria eu preciso ficar mexendo. Se a minha panela, ela está quente, eu deixo aqui ela paradinha, né? Obviamente que vai acontecer o quê com ela? O meu, ó, o meu biscoito, ele vai queimar no fundo. E aí, nesse momento aqui, você tem que, né, tá com um adulto aí em casa, porque mexer com fogo não é pra criança. E vai, ó, mexendo. Eu vou colocar mais orégano, porque eu gosto bastante desse gostinho de pizza que dá, tá? Mas você pode usar aí um Sazon, se você quiser. Sazon tem que patrocinar a gente, viu? Colocar aí, ó. Tô colocando bastante orégano, porque eu amo. Pode ser, né, um outro temperinho que você tem, ó. Tão ouvindo o cheirinho? Pois é, vai ficar uma delícia isso aqui. Fica quentinho e trocante. Eu uso até pra assistir filme. No lugar da pipoca, eu uso o pocazói assim, temperadinho, porque ele vai ficando gostoso. Ó, Pró, e quando é que eu sei, né, que ele tá pronto? Quando é que eu vou saber? Ele vai mudando de cor, tá vendo? Tem uns aqui que já estão ficando bem torradinhos, e aí, por isso, você tem que, ó, girando. E uma outra dica pra vocês. A caçarola, ela vai ficando limpa, ela vai secando. E aí, você vai saber, né, quando ele vai ficar pronto. Para vocês não ficarem aí muito tempo, tá? A Pró Maria vai deixar, né, vai terminar aqui e concluir a receita. Assim que ele estiver pronto, a gente volta pra mostrar pra vocês, tá bom? Mas aguarda aí, eu prometo que eu não vou comer tudo, mesmo tendo muita vontade de comer esse danado. A Pró Maria vai deixar, né, vai passar. Bom, gente, depois, né, já um tempinho aí do vídeo já adiantado, olha só, a Pro Maria concluiu aqui a receita e olha, percebam, né, olha só a diferença da que tá aqui, percebam que tem uns que estão até, ó, já que imagina, a Pro foi experimentando à medida que o tempo foi passando, ó, e não parou de mexer. Agora é a hora de experimentar de verdade, a Pro Maria tá louca pra experimentar, gente, a mão dela aqui, você desculpa, desculpa pra poder comer, eu te dou, Pro Maria, pode vir, Pro Maria já comeu, ó, gente, muito bom, um cafezinho, um suco, uma vitamina, e façam, né, a gente vai comer mais uma vez aqui, e eu vou mostrar, mais um momento, a gente vai desmontar aqui o fogão, tá, gente, e vai mostrar aí pra vocês como ficou a nossa balafine, tá, a gente volta agora, eu queria parar, gente, pra poder comer, mas pra Vânia disse que eu tenho que mostrar o resultado da balafine. Uma delícia, gente, muito bom, muito bom, quentinha, gostosa, pra com salgadinha, com gostinho de pizza, ó, maravilhoso. Façam porque vocês vão amar. Gente, não é por nada, não, mas assim, a Pro tinha até perdido umas graminhas, né, eliminado em umas graminhas no percurso, mas nessa semana aqui, eu acho que eu vou engordar tudo de novo, mas vou engordar com prazer, gente, porque comer é bom demais. A balafinha, a Pro até cortou aqui pra vocês, olha, perceberem, olha só, gostoso demais. Ó, e foi no copinho descartável, tá vendo, ó, veja, enquanto a gente tava fazendo as outras receitas, ela tava lá na geladeira, olha só, ó, duríssima. Comprar balafinha, finge, me desculpe, tá, revelei seus segredos aqui. Você pode também, pra conseguir pegar ele por completo, olha, dá uma quebradinha aqui, ó, ou vá tentando desenformar, porque ele sai, ó, gente. Vem assim, com a colherzinha de ladinho, pra eu tá com a farra aqui, porque já tava aqui no estúdio, mas aí você vai separando assim, ó, e ele vai, ó, saindo. Ó, minha bala finge, ó, e a finge lá, pelo amor de Deus, tem uma bala desse tamanho, mas a Pro Marinho ensinou pra vocês uma bala desse tamanho, gente, olha, acho que um pacote, gente, de balafinha, e tem isso aqui tudo, e isso aqui custou muito, pô, ó. Delícia. A gente devia ter ficado fazendo comida desde o início do percurso, né, não, gente, vai ser quase um escote de culinária, isso aqui, ia virar uma bolinha. Muito bom, infelizmente, a nossa aula chegou ao final dessa vez, é muito infelizmente, gente. E vamos comer aqui agora com as coisas, os experimentos de Pro Maria, façam, tirem foto, peçam em ajuda para os responsáveis de vocês, se divirtam bastante nessas férias. Um beijo enorme, foi um prazer, né, ensinar tudo isso aí pra vocês. Pro Vânia tá aqui com panela, gente, ela vai chegar aqui, vem a Pro Vânia, vem a participar. Pro Vânia tava louca, gente, é pra guiar. Pro Vânia comendo as receitas. Ah, gente, o pessoal é chique, chamando de biscoitinho. Ah, você voltou pra chamar pelo nome certo, né? Um beijo enorme, né, gente, e até a nossa próxima aula, tá? Muito gostoso.